As atitudes do governo Lula, em análise com Humberto Dantas. Olá, olá amigos, olá Ana. Ana, hoje a gente assistiu ao governo do presidente Lula promover dois gestos, dois atos, duas atitudes. Primeiro recuou em relação a esse flerte com a Rússia, que trouxe, inclusive, um ministro das relações exteriores da Rússia completamente fora de sintonia com o que o mundo ocidental tem falado a respeito da guerra, é guerra, Ana, da Ucrânia, da invasão bizarra que a Rússia promoveu na Ucrânia. Lula recebeu Pavlov, conversou com ele e saiu meio que repetindo algumas coisas que a Rússia tem dito e que não tem feito muito sentido à lógica ocidental. Se a gente considerar que há poucos dias Lula esteve na China, a gente poderia dizer, puxa vida, Lula tomou um banho de ideias lá do Oriente, principalmente da China, da Rússia, etc. Recebeu a Rússia aqui e passou a dizer coisas estranhas. Hoje, sem falar em Rússia, ele condenou a invasão ao território ucraniano. Me lembro um pouco do Getúlio Vargas, sabe, Ana, que andava com o pé em cada canoa, num instante muito delicado da história da humanidade, infinitamente mais delicado do que agora, mas instantes delicados começam, por vezes, com características como esta. Muitas pessoas, inclusive, já estariam falando em Terceira Guerra Mundial, etc, etc, etc. Mas Lula parece que dá um de Getúlio, uma coisa meio estranha, um pé em cada canoa, hora agrada um lado, hora agrada o outro. Enfim, vamos ver onde a gente vai parar com isso. E o segundo ponto importante é que, finalmente, o governo federal protocolou no Congresso Nacional, deu entrada no projeto que gera, que cria a tal lógica da âncora fiscal. O projeto precisou de alguns ajustes de última hora, o que é absolutamente comum no universo da economia, mas principalmente no universo da política. Porque desde que tinha feito, digamos assim, o teste de percepção de parcelas estratégicas da sociedade, lá ali no fim de março, em relação ao que seria ou o que poderia ser esse tal novo arcabouço fiscal, o governo recebeu críticas, recebeu sugestões, assistiu debates, e parece que finalmente acreditou em alguma coisa que depositou. Mas atenção, Ana, nada ou muito pouco do que é depositado pelo Executivo do Poder Legislativo passa sem algum tipo de revisão, rediscussão e redefinição. Vamos esperar. Avança, democracia. Avança, avança.